Estamos, na verdade, aqui num grande evento que acontece no estado do Pará de formação em marketing político e eleitoral. Eu tô fazendo esse curso, mas aqui nós estamos, a nossa turma tá lanchando agora, marketing político e eleitoral, rapidinho aqui com essa turma aqui, olha aqui o bate-papo legal. Edilson Moreno, rapidinho. Alô, 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 sangue bom. Como é que nós estamos aí nessas eleições? Rapaz, nós estamos aqui nos batidores ainda, a eleição se aproxima, vai ser uma eleição totalmente diferenciada de todas, como sempre, vai ser mais curta, mas a música com certeza é a nossa parte, a gente tá aí só esperando os candidatos se aproximarem e dizerem, Edilson, quero você, tipo Carlos Santos, quero você, venha, que a gente tá aí pra doar nosso talento, que Deus nos deu, né? As pessoas falam, Edilson, por que você se acha o compositor? Bicho, eu não estudei pra isso. Então é uma questão de dons, de talentos, é coisa de Deus. Estamos aí, quando tivermos vida aqui, tudo a ver com você. Candidato, chegue com a gente, Edilson Moreno, à sua disposição. É isso aí, Edilson, ainda tem mais um detalhe, tu é do clube do Remo do Paissandu, meu irmãozinho? Bicho, eu sou remista. E quanto é o placar? O placar pra esse segundo repar vai dar leão de novo, três a um. Um refrãozinho de improviso. Um refrãozinho? É, é, é. Quando ele chega, faz a galera vibrar, ele é considerado o melhor time do Pará, o mais querido consagrado do povão. Ele é o número um, é o pentacampeão, é o orgulho da nação de sangue azul, no seu rival aplicou o maior tabu. Eu sou leão, sou azulino, pode crer. Clube do Remo, eu serei até morrer.